Boa tarde galera do canal, como é que vocês estão, como foi o final de semana de vocês aí, feriadão de ontem, e aí meus inscritos aí do Paraguai, como é que vocês estão, ontem para vocês aí não foi feriado, porque eu acho que o feriado é só aqui no Brasil, boa tarde para vocês, uma boa semana, alô inscritos aí da Colômbia, uma ótima tarde para você, o único inscrito da Colômbia que eu tenho, boa tarde para você aí também, e ao inscrito de Capo Verde também, o único inscrito que eu tenho de lá, boa tarde para você também, e aos inscritos do Brasil, que é a sua grande maioria, boa tarde para vocês e uma boa semana, galera, olha só para vocês aí, estamos aqui naquele mesmo lugar de sempre, olha aí ó, tanto de lixo, mesmo lugar, mesmo lugar aqui, aqui galera, é um lugar aqui onde se joga muito lixo, entendeu, se joga lixo demais, não não meu amor, por que que o povo joga muito lixo aqui, responde para mim aqui, por que será, não sei, será que para você ver aqui tem um lixão, né, caminhão de lixo já vai jogar lá, olha para você ver, tanto de isopor galera, isopor jogado, olha lá ó, ossos lá, tem ossos lá no fundo lá ó, tem cachorro morto ali também, complicado galera, e galera, vou falar uma coisa para vocês, eu estou pensando em trazer conteúdos exclusivos, estou pensando em gravar cemitério galera, tem uns colegas meus que já gravam cemitério, para mostrar a realidade, inclusive eu postei um vídeo sobre o cemitério novo aqui do Prata, o descaso que está lá, entendeu, eu vou gravar o cemitério antigo aqui da nossa cidade, porque o funcionário lá, ele é gente boa para caramba, fofão, só que tipo assim, tem muitos túmulos quebrados lá, entendeu, e não só aqui, em várias cidades, em várias cidades, é desse jeito, não é não meu amor? E tipo assim galera, é uma coisa tipo assim, revoltante, entendeu, porque ali tem seus entes queridos, nem eu mesmo, por exemplo, eu tenho meu pai lá, tenho meu avô, tenho a minha avó, entendeu, tenho o meu tio, tem muitas pessoas ali, que eu conheci, tem meu padrinho também, e tem várias pessoas que eu conheci, e é uma coisa assim, meio chata, ainda mais agora que está chegando dia de finados, que agora é dia dois, já está bem próximo, entendeu, então é uma coisa revoltante, pessoa, você chega lá, de repente você vai visitar o túmulo de um familiar seu, você vê os restos mortais do seu familiar, o crânio, você já pensou ver o crânio do seu familiar ali, é uma coisa meio chocante, entendeu, uma coisa meio triste, meio não né, uma coisa triste, então eu peço assim, eu vou trazer esses conteúdos, entendeu, espero que vocês gostem, entendeu, porque eu falei para vocês que no meu canal é conteúdo variado, então vai ter isso também, e vai ter suplementação também, que está lá na descrição do meu canal, vai ter também, espero que vocês gostem bastante, espero que vocês curtam, entendeu, e tipo assim galera, vou trazer várias coisas mesmo, várias mesmo, várias mesmo, vou passar a gravar mais, entendeu, o colega meu lá, Moisés Clemente, o canal dele, Moisés Clemente, já bateu a marca de mil inscritos, parabéns para ele, entendeu, eu estou com 75 inscritos, mas agradeço demais esses 75 inscritos, agradeço demais mesmo, não é não meu amor, porque tipo assim, eu, primeiramente, sem Deus não sou ninguém, e depois sem vocês eu também não sou ninguém, por quê? Porque se um dia eu ganhar dinheiro com esse canal aqui, nesse YouTube aqui, vai ser primeiramente a Deus, ao papai do céu lá, e depois a vocês aí, que está do outro lado aí, entendeu, porque se vocês não der like, não assistiu os vídeos, como é que eu vou poder atingir as horas, as 4 mil horas, como é que eu vou atingir as visualizações, como é que vai ter like, não tem como, então primeiramente Deus e depois a vocês, agradeço muito mesmo a vocês mesmo, e voltando a falar sobre o Moisés, parabéns para ele, porque não é fácil chegar nos mil inscritos que nem ele chegou, está com 1.016 inscritos, parabéns para ele de verdade, espero que ele alcance os objetivos dele, entendeu, e a mesma coisa é eu, se Deus quiser, não é isso meu amor? Sim, você não concorda comigo? Porque, tipo assim né galera, vamos subindo, porque tipo assim, sem Deus a gente não é ninguém, entendeu, então pedi para o Pai do Céu, que tudo vai dar certo, e ele também que nem eu estava falando sobre o Moisés, ele conseguiu chegar a marca dos mil inscritos, não foi fácil, porque ele tem canal desde dezembro do ano passado, ele só chegou nos mil inscritos agora, depois de quase um ano galera, então tipo assim, eu não sei se eu vou demorar também esse período todo, para poder chegar nos mil inscritos, não sei, mas que nem ele demorou, ele chegou, ele está todo feliz, agora ele vai ficar mais feliz ainda se ele monetizar esse canal, aí que ele vai ficar mais alegre ainda, e está certo, quem que não ficaria? Eu também ficaria galera, ficaria demais, e lembrando, eu e ela vai formar um canal, nós vamos formar um canal, não é mesmo Luana? Talvez agora, final desse mês ou novembro, no máximo, vai formar um canal, que nem o Vitor Lelis também tem um canal, que é o canal dele lá, mais da mulher dele, Bela e a Fera, e ele tem o canal dele sozinho, Vitor Lelis, nós vamos formar um canal aqui, eu e ela também, nós ainda vamos saber o que que vai ser, não é mesmo? O nome do canal, espero que vocês curtam aí, entendeu, quando estiver pronto, espero que vocês curtam, porque o que a gente faz para vocês, é de coração, entendeu, por mais que nós ainda é YouTube amador, entendeu, que nem o meu amigo Moisés, ele também é YouTube amador ainda, ele não está ganhando dinheiro ainda, por mais que ele tenha mais de mil inscritos, mas ele ainda não está ganhando, ele não está ganhando dinheiro ainda, ele não está ganhando nada ainda, ele só tem uma quantidade boa de inscritos, mas não está ganhando nada ainda, e a mesma coisa é eu, eu também não estou ganhando nem um centavo, sim, estou ganhando visualizações, estou ganhando fama, às vezes alguém para na rua e chama você assim de YouTube e tal, é bom, é bom porque, pelo menos a pessoa está reconhecendo o seu trabalho, porque querendo ou não, isso aqui um dia pode se tornar um trabalho, porque a partir do momento que você vai estar ganhando dinheiro, você está trabalhando isso aqui, isso aqui é uma ferramenta, entendeu, então agradeço muito vocês, muito obrigado mesmo, a todos vocês aí que estão assistindo, continua assistindo, prometo melhorar bastante ainda para vocês esse conteúdo desse canal meu aqui, entendeu, agradeço você também, porque se não fosse minha namorada aqui também, eu não teria esse canal, porque ela, ela foi uma das pessoas que me incentivou a fazer esse canal aqui, depois o Moisés, entre outras pessoas aqui, porque eu não ia ter canal, eu já tive um canal sim, antes, mas não durou muito tempo não, e esse aqui está durando bastante tempo, graças a Deus, espero que dure muito, muito mais, e é isso galera, muito obrigado a todos vocês, e em breve vai ter muitos conteúdos mesmo, mas muitos mesmo, espera a galera aí meu amor, é nóis né meu amor, princesa da minha vida, é isso aí galera, se inscreve lá tá, deixa seu like, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis.